De lacuna aí, que você... Boa noite pra quem estivesse na aula gravada, agora começou a gravar, a gente tava se apresentando e conversando antes, daqui um pouquinho, mas quem caída, chamada, alguma coisa assim... Galera, depois que eu autorizei a sua primeira entrada, você pode entrar e sair, isso não é um problema. Contudo, não perca o conteúdo, né? Então, assista a aula gravada depois, e se de repente foi uma vez, assim, o professor perdi aquela parte, me pergunta, a gente volta a conversar. Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês. Pelo que eu lembro da nossa última aula, hoje a aula, ela... A aula oficialmente é a semana 6, onde a gente começa a falar de Platão, de dialética e a alegoria da caverna, né? Tão conhecida a alegoria da caverna, mas tão maltratada também, né? Porque, primeiro, que se chamam, às vezes, de mito da caverna. Se a gente considerar a palavra no étimo dela, né, na sua origem, então, mito tem a ver com narração, a gente viu, né, que tem a ver com mitéu e mitéu, né? Então, é conversa, narrativa, contar uma história. Então, só que o mito, ele a gente viu que está muito impregnado do ponto de vista histórico, da cultura humana, a noção de uma narrativa da divindade. Ser uma narrativa da divindade, não dá para chamar uma proposta de um filósofo, pelo menos nesse contexto, de mito da caverna, porque ele não está contando uma narrativa a partir da perspectiva divina, ele está contando uma alegoria, ou seja, é uma história que tem várias imagens, e todas essas imagens representam uma outra coisa. Então, quando você, é claro, a gente pode, né, os professores de portuguesa e de plantão podem fazer explicações muito melhores do que o professor de psicologia aqui. Mas, eu sempre lembro das escolas de samba, na qual você tem o enredo e tem as alegorias, e cada uma daquelas alegorias tem um símbolo, uma fantasia, aí tem uma pessoa que representa algo, e quando você vê aquelas pessoas comentando com aquela voz, assim, maravilhoso, e aí conta que aquela pessoa está representando toda uma parte da história. Uma alegoria é essa imagem, que tem um significado muito mais profundo, mas é uma imagem composta por outras, várias imagens, outras várias representações. Diferente de metáfora ou de analogia. Bom, dito isso, eu prefiro, então, chamar de alegoria da caverna, e não mito da caverna, porque não tem a ver aí com mitologia, e sim com narrativa. Professor, mas no próprio livro da Schaubi, desculpa, está escrito mito, né? Sim, por isso mesmo que eu estou comentando, por isso mesmo que eu estou falando, porque vocês vão ler no livro o mito, mas eu estou falando que eu, eu prefiro chamar de alegoria, para mim faz mais sentido do que chamar de mito, porque a gente está batendo até com o tempo todo, que é o mito, é a narrativa, que vem, a própria Marlene Schaubi, ela cai nessa, né? Porque ela vai falar do mito do mito e fazendo em contraponto ao raciocínio filosófico, e aí o filósofo vai usar o mito da caverna. É lógico que o Platão tem algumas histórias interessantes aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas o ponto é que ele está conversando com a cultura daquela época, que era ainda uma cultura mitológica. Então, a alegoria da caverna, ela aparece no final de um livro do Platão, talvez uma das suas obras mais importantes, se não a mais importante, que é a República. Então, quando aparece no final da República, é a alegoria assim, para, olha, atenção, claro, estou zoando aqui, né? Mas para quem é um pouquinho mais velho, a atenção está na hora da revisão, porém, qual é uma história? É uma mistura de cento é que vem a hora da revisão, lá vem a hora da revisão, com cento é que lá vem a história. Então, é uma historinha que vai revisitar qual que é o centro, o fio condutor do pensamento de Platão. Só que a República tem toda uma construção que começa na perspectiva de Platão, como discípulo de Sócrates, e que aí vai construindo até chegar na alegoria para, então, inserir a noção de mundo das ideias. Por isso, eu prefiro chamar de alegoria. Mas a gente pode pensar que chamar de mito a época em que ele escreveu faz sentido na comunicação com a cultura. E isso faz muito sentido, né? Quando a gente pensa numa história, num conhecimento que não fica só na escrita, mas que é transmitido também pela oralidade, as histórias, elas são muito mais marcantes em termos de comunicar significados do que alguém que fica falando e professando. Veja eu aqui, né? Então, é muito mais interessante, às vezes, eu trazer um estudo de caso e contar uma situação, porque isso, às vezes, captura a gente em outros aspectos do que, às vezes, destrinchar um conceito de maneira teórica. Claro que vai ter pessoas que vão preferir muito mais o conceito do que os exemplos. Talvez eu seja uma delas. Mas a gente tem que pensar que a história, a narrativa, ela é muito mais pervasiva. E aí a importância da gente entender a nossa origem social é muito próxima da mitologia. Ela não deve ser rejeitada, não deve ser queimem as mitologias. Isso não é a nossa perspectiva aqui. A gente só tem que entender que, historicamente, teve essa saída da mitologia como única resposta para o pensamento humano passar até essa potência de se interrogar sobre a realidade. Isso só não coloca a mitologia no patamar que antes ela tinha, de verdade absoluta. de única possibilidade de explicação do universo. Do passado, do presente, do futuro, inclusive de quem eu sou, de por que eu existo. Então, quando a gente tira esse status da mitologia, ela passa a ser uma narrativa que pode falar muito a respeito sobre o próprio ser humano. que, de novo, é o que Freud, Jung e outros vão resgatar. E outros filósofos também, o próprio Nietzsche faz isso, quando ele resgata as respostas para a vontade de poder, que são a resposta dionisíaca ou a resposta apolínea. Ele está apontando para, de novo, as mitologias e para os deuses. Então, os mitos podem falar muito profundamente com a gente. E a gente gosta de uma mitologia. Eu só vou checar com vocês, eu vou fazer essa introdução, mas eu vou checar com vocês se a gente terminou o slide 5. Porque eu acho que a gente não terminou o slide 5. Terminamos? Vocês lembram? Nem eu lembro, mas faz uma semana. Bom, eu vou dar uma passada no slide 5. E aí a gente vai vendo. Ah, já foi, professora. Lembra dessa? Beleza. Próximo. Ah, não lembro. Ninguém lembra. Então, vamos daqui. Mas a ideia é que a gente termine o slide 5, chegue na aula 6, para a gente poder estar, né? Semana 6, aula 6. Semana 7, aula 7. Devido a feriados, essas coisas, a gente foi, acabou sendo... No nosso caso, foi a Semana de Psicologia. Mas tem o pessoal da segunda-feira que são os feriados e tal também. A gente gosta muito de mitologia. A gente gosta de narrativas. Por exemplo, a gente pode pensar, ah, professor, mas a coisa de mitologia caiu de moda lá na Grécia Antiga, nunca mais voltou. Uhum, tá bom. Dá para a gente ver as narrativas a partir de noções divinas e a gente pode ver na cultura pop. Vastamente, vastamente. Star Wars tem a força que funciona como uma figura não personalizada, mas divinal, que tem a sua vontade e estabelece. A gente olha lá para esse universo da Marvel comprada aí pela Disney, que não é boba nem nada, né? Porque ano que vem o Mickey Mouse caiu aí em domínio público, né? Então, se eu não posso mais vender o Mickey Mouse e ganhar dinheiro exclusivamente, vou ter que arranjar uma outra coisa. Vamos comprar os heróis aí. mitologia é um negócio que dá dinheiro. E aí você começa a contar a história dos heróis e as suas origens, e se a gente olhar, a Marvel está partindo para uma história cada vez mais mística, né? Então, a Feiticeira Escarlate, o Doutor Estranho, a... Shang-Chi, os Dez Anéis, então entra na mitologia chinesa, os Celestial, os Eternos, então são figuras que vão falar de uma origem também mística. Ou seja, a gente poderia falar de várias, várias coisas que participam do nosso dia que não necessariamente estão ligadas à religião, mas que, sim, eu assisti hoje, Walter, o episódio. Achei legal, foi legal, foi bacana, gostei. Então, tenho todos os streamings, gente, tenho todos. É terrível, porque dá aula, estudar, atender, trabalhar, fazendo tudo isso, ter que assistir os streamings, né? Dar atenção para o cachorro. É difícil essa vida, né? De consumidor de cultura. Mas, enfim, de cultura de massa, né? Como diria a Escola de Frankfurt. Mas, quem que não gosta de uma boa massa, né? Enfim, foi uma piada, tá, gente? Então, voltando aqui, em Oqueador. Então, veja só, a gente vê a mitologia espalhada na literatura, espalhada na cultura pop ou cultura de massa, como eu acabei de falar, a Escola de Frankfurt crítica a esse tipo de cultura. claro que nem a própria Escola de Frankfurt na segunda geração mantém essa, manteve essa postura, né? Tão, tão pessimista. Mas, o ponto é que a gente ainda, nós aqui, ainda estamos adentrando no universo da filosofia e conforme a gente vai buscando a resposta, não respostas, mas se interrogando, porque esse é o exercício principal da filosofia, quando a gente vai se interrogando, interrogando a nós mesmos, interrogando o que se mostra pra gente, é, a gente de uma certa forma se afasta das respostas que já estão postas por todas as mitologias existentes que explicam todas as coisas. Então, a minha proposta é que a gente continue se afastando, né, das respostas que já estão dadas, sejam elas mitológicas, claramente, ou sejam respostas do que a gente pode chamar de senso comum e a gente passe a questionar de maneira, claro, mais pedagógica possível, mas que a gente passe a questionar as respostas prontas, porque isso tem tudo a ver com a busca da verdade, né, que é por aí que eu vou, que a gente vai entrar aqui, eu vou compartilhar a guia com vocês, aula 5, depois a gente vai para a aula 6, tá, então, do pensamento mítico ao raciocínio filosófico, Sócrates, maieutica e vida examinada, eu sei que a gente começou aqui, mas vamos lá, Sócrates, eu vou lendo aqui e vocês vão me falando aí pelo chat, tá, já foi, eu vou pulando, certamente, um dos principais filósofos de todos os tempos e um divisor de águas para a filosofia grega, separado então em pré-socrática, os filósofos naturalistas que estudavam a cosmologia e a fizes, lembram? Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, esses caras que entendiam que a natureza tem uma essência que é perene, que é eterna, que não é mortal e ela é a geradora de tudo que existe, mesmo que o que ela gerou seja imperfeito, não seja imortal, pelo contrário, é mortal, e aí eles vão discutir se a fizes é a água para Tales de Mileto, se são os números, ou seja, a matemática para Pitágoras, se é o fogo para Heráclito, e por aí vai. filósofos que vão concordar que existe uma fizes, mas não vão concordar sobre qual fizes, e a gente viu que faz muito sentido pensar a respeito que a matemática ela está lá, até lembro de uma discussão que está lá, que a gente teve, acho que o João trouxe uma pergunta, foi assim, pô, mas eu sou contador, a pessoa pergunta quanto vai dar, eu pergunto quanto você quer que ter, então, o que veio antes, o ovo ou a galinha, o ovo ou a serpente, então, isso são discussões que a gente vai ter mais na terceira parte, como eu já falei, que são as discussões epistemológicas, da teoria do conhecimento, da filosofia da ciência, então a gente vai discutir sobre isso, mas o ponto é que seja Pitágoras, Tales ou qualquer outro pré-socrático, eles entendiam que existia esse fundo perene, eterno, imortal, gerador de todas as coisas e que era o ponto, seja uma matéria, seja um conceito que, sobre o qual o universo, inclusive o próprio pensamento humano e tudo o que circunda o ser humano está estruturado a partir de uma lei que é possível de ser compreendida pelo pensamento humano. A questão é que vem Sócrates, Sócrates surge como um filósofo e aí ele divide a filosofia a partir da sua experiência de vida, da sua proposta filosófica e aí não tem como não separar em pré-socráticos e pós-socráticos. Continuando a leitura, razões para que seja assim, Sócrates introduziu uma nova tradição filosófica baseada em aspectos mais humanos, essa palavra é importante, denominado nomos. Então, quando Sócrates introduz o nomos, que são justamente as problemáticas de ser humano e do ser humano no mundo, questões existenciais, o que somos, a pergunta do fórum, o que é verdade, o que é sabedoria, o que é conhecimento, perguntas mais radicais a respeito de qualquer coisa que é tão característica talvez da filosofia depois de Sócrates, e não estou falando só de Platão ou de Aristóteles, estou falando de toda a filosofia nascida no Ocidente até os dias atuais, a gente tem sim uma... deixa eu só ligar aqui a tomada do meu notebook, pronto. A gente tem uma marca aí do Sócrates a partir desse nomos que não existia nos pré-socráticos, que estavam preocupados não em... como diz a frase ali no Notch Etepi Ipsom, conhece-te, conhece-te a ti mesmo, ou conhece-te a ti mesmo, que estava escrita no pátio do templo de Apolo em Delfos, e foi lida por Sócrates, inclusive Platão conta isso, a gente vai entender como isso acontece, mas Platão conta isso se eu não me engano é na Apologia a Sócrates, a defesa de Sócrates, e o Sócrates cita isso na sua defesa, pô, defesa do quê? De doutorado? Não, a defesa perante os cidadãos de Atenas, porque deu uns probleminhas lá na democracia ateniense, a gente vai ter que entender isso também, porque também talvez se Sócrates não tivesse tido na sua história o desfecho que teve, talvez não existiria a filosofia da forma como a gente conhece, não existiria Platão consequentemente, não existiria uma série de coisas e muito menos Aristóteles, então é uma figura importante, né, poderia ter um arife da filosofia, né, o arife, né, e se Sócrates não tivesse existido? Aí o bagulho ia ser louco. Então, a sabedoria para Sócrates não é acúmulo de conhecimento, o sábio para Sócrates não é necessariamente o professor doutor, catedrático, que não existia essa estrutura de universidade à época, mas se fosse hoje, essa pessoa não necessariamente é o sábio. Não, porque eu já fiz, já estudei demais na minha vida, sou um catedrático, sou um letrado, já li tantos livros, já experienciei viagens, então, esse tipo de carteirada não tem problema nenhum você viajar, claro, nesse momento pandêmico, tem que tomar os devidos cuidados e ver se você pode sair daqui para lá, porque fora do Brasil a gente pode encontrar aí dificuldades, porém, o ponto é que nenhuma dessas coisas ela é, ela deve ser rejeitada, porém, o simples fato de acumular conhecimento para Sócrates não é sinônimo de sabedoria, mas antes o que é sabedoria é ser humilde perante as formas de conhecimento e de sua busca. Ele compreende que embora busquemos a verdade, não a conquistaremos de forma absoluta, assim, o filósofo conviverá com o desejo de conhecer sempre mais, ele insistia em questionar e em estimular o senso crítico dos demais, porque para Sócrates é como eu ter sede e olhar para, sei lá, para um, não vai dizer isso, isso aí agora é uma analogia do Adriano, tá? Não está escrito isso em lugar nenhum. O conhecimento é como você ter sede e achar que quando você sacia a sua sede, você engoliu todo o açude, todo o lago, isso não é verdade. O fato de eu obter conhecimento e estar saciado de conhecimento não significa sabedoria, porque o conhecimento é muito mais profundo, amplo e extenso do que eu poderia absorvê-lo. entender que o filósofo e o filósofo não é necessariamente, principalmente nesse momento histórico, a pessoa que escreveu um livro de filosofia, aquele que fez graduação em filosofia, não. O filósofo, como a gente viu, é essa figura que busca a sabedoria, mas busca com esse sentimento fraterno, esse filósofo, ou seja, amigo da sabedoria, e é uma amizade na qual esse amigo se coloca numa posição humilde, de que não vai alcançar todo o conhecimento, não vou esgotar a verdade, e por isso eu vou ter sempre que buscá-la, como se eu, hoje eu tenho sede, saciei a minha sede, mas daqui a pouco eu vou continuar com sede, não ter momentos de calor e eu vou estar com sede o dia todo, tem dias mais frios, mas eu vou continuar com sede em algum momento, isso não quer dizer que a minha sede vai esgotar as comportas do conhecimento, por isso a nossa postura na perspectiva de Sócrates tem que ser de conviver com essa sede, com esse desejo de conhecer mais e insistir em estimular o senso crítico dos seus concidadãos. Essa é uma marca da interação de Sócrates em Atenas. Dentre os discípulos de Sócrates está Platão, figura fundamental para a filosofia. É a partir da ótica e dos escritos de Platão, os chamados diálogos platônicos, nos quais apresenta o método socrático de dar à luz ao conhecimento, que é a maieutica. Então, essa palavra maieutica do grego, de origem do grego, ela significa dar à luz. Então, quem exercia a maieutica eram as parteiras, hoje são os obstetras, as pessoas formadas em obstetrícia, as doulas que ajudam nesse processo. Então, as pessoas que dão à luz, mas não são elas que dão à luz, mas elas são as facilitadoras do processo. Isso é interessante porque essa imagem que o Sócrates traz, dizendo que, segundo Platão, que o seu método filosófico é a maieutica, é no sentido de que não é o Sócrates que vai dar à luz, o Sócrates seria um facilitador para a própria pessoa que interage com ele, que então essa pessoa, ao dar à luz ao conhecimento, ela mesma se tornaria filósofa. E isso é uma imagem que faz feliz a pessoa que é educadora, porque, basicamente, é o que a gente deseja fazer. quando a gente está, quem gosta de educação é professor, quem gosta de trocar conhecimento é justamente fazer com que a outra não transmissão. Isso talvez foi em outro momento na história, mas não me parece que isso academicamente do ponto de vista do que é razoável é o que deseja o professor. O professor deseja ou deveria desejar que os seus alunos pudessem alcançar o conhecimento sendo ele apenas um facilitador e que eles alcancem o conhecimento e não eu transmitir um conhecimento como se fosse um objeto e que onde cada um coloca em si esse objeto como se fosse uma passagem de um conteúdo que sai daqui e vai para aí onde vocês estão. Não. Tem muito mais a ver com facilitar o processo para que vocês deem à luz questionando de maneira crítica a realidade e ter uma postura humilde diante dessa verdade que não vai ser alcançada ou como se diz que não vai ser esgotada através da nossa busca. Continuando aqui o que é importante apontar? Que existiram outros filósofos outras pessoas que escreveram sobre Sócrates além de Platão. Então assim Sócrates existe alguém que já um aluno que me perguntou assim professor mas o Sócrates existiu? Olha se ter o registro histórico mesmo que a gente não tenha a sabe o DNA do Sócrates a alçada do Sócrates mas historicamente essa figura existiu e ele aparece pelo menos nessas quatro pessoas que comentam a existência de Sócrates o importante para nós aqui é dizer o seguinte o Sócrates do qual nós falamos é o Sócrates de Platão é o Sócrates que é registrado nos escritos de Platão porque os outros outras pessoas que escreveram sobre Sócrates talvez dão ênfase a aspectos do que ele representava para elas então vamos lá Xenofontes Xenofontes amigo de Sócrates e escreve em algum momento que o filósofo era um homem ingênuo e inofensivo me parece mais a impressão que Xenofontes tinha a respeito de Sócrates e não uma expressão do pensamento de Sócrates que isso a gente encontra em Platão Aristófanes que era um autor de comédias gregas ele escreveu uma obra chamada As Nuvens e ele apresenta o filósofo de forma satirizada então o Sócrates nessa obra As Nuvens de Aristóteles aparece como um cara assim meio fanfarrão meio espertalhão que fala umas coisas assim meio que as pessoas não entendem muito bem e que leva vantagem sobre isso e tem o Sócrates em Aristóteles e Aristóteles apesar de ter sido discípulo direto de Platão por ter estudado na escola de filosofia de Platão ele na verdade nunca se considerou muito filósofo descendente ou discípulo de Platão ele afirmava que ele era discípulo de Sócrates também e ele considera o Sócrates o pai da ciência o pai do conhecimento então também é uma coisa assim o Sócrates representado por Aristóteles como alguém assim tipo uau sou fã do Sócrates mas nenhum deles vai expressar com tanta clareza como Platão de maneira metodológica qual é o pensamento de Sócrates e aí continuando aqui tem uma frase que expressa talvez muito bem a postura de Sócrates a postura de Sócrates tem essa daqui da mãozinha no queixo tal mas não é essa a postura a postura a atitude de Sócrates diante da verdade ele diz assim aspas é preciso amar buscar a verdade mas nunca defendê-la vou falar de novo é preciso amar buscar a verdade mas nunca defendê-la aí eu queria perguntar para vocês que estão aqui na sala pode ser por áudio pode ser abrindo áudio a câmera pode ser pelo chat mas o que que vocês conseguem entender dessa frase é lógico é um aforismo é uma afirmação que está fora de um contexto mas por ser um aforismo só pela própria frase você consegue tentar entender o que ele está dizendo não é uma frase descontextualizada até porque o que eu estou apresentando para vocês já contextualiza a perspectiva desse Sócrates a partir de Platão mas de maneira direta é preciso amar buscar a verdade mas nunca defendê-la o que vocês entendem disso eu queria não tem certo ou errado no que vocês vão falar eu só queria entender como é que vocês leem essa frase eu acredito que essa parte buscar a verdade mas nunca defender é porque a verdade ela não precisa de defesa ela por si só já é a verdade se você precisar defender já não vai ser mais a verdade eu já acho que a questão é um interesse sim é uma é uma perspectiva de que a verdade não precisa de defesa se alguém tiver que defender a verdade é porque ela já se descaracterizou portanto não é verdade mas aí a gente tem a primeira a gente tem a primeira parte que é preciso amar buscar a verdade tem dois verbos aí amar buscar pode falar João essa parte de amar buscar a verdade é para a gente sempre se manter num eu acho que é meio ligado assim questão de justiça viver com seriedade honestidade envolve todos esses valores e nunca defendê-la porque a verdade ela não é frágil mas ela nunca pode ser absoluta também legal a Renata levantou a mão é mais ou menos isso aí no final que o o João falou acho que por ela não ser absoluta né a gente não consegue defendê-la porque se a gente só tomá-la uma verdade a gente vai parar de pensar né então buscar a verdade vai fazer sempre a gente buscar novo continuar pensar buscar novas respostas e isso é sem fim e nunca vai necessariamente a gente vai achar uma a gente até pode ter uma resposta própria mas nunca a verdade né a gente tem a nossa visão a verdade no absoluto é relativa tá muito bem eu vou ler aqui o que tá no chat tá bombando aqui eu preciso ler né pra compartilhar com vocês eu tô com o celular aqui tô vendo aqui o o computador tá por isso que eu vou ficar um pouquinho de lado a Cristina escreveu é por nunca sabermos se a verdade é verdade a verdade é relativa Elisete eu entendo que a verdade pra mim pode não ser para o outro Cris Pinto cada um tem sua verdade Luana Serrano podem existir várias verdades não só a minha ou a do outro estão falando um pouquinho a mesma coisa vou comentar depois Daiane acredito porque é porque sempre a verdade de um não ser a do outro é a mesma perspectiva Márcio Lira saber que podemos buscá-la mas não mas ela não é absoluta acho que vai um pouco ao encontro do que os outros estão falando Márcio Souza a verdade será algo que sempre estaremos em busca e a defesa não se limita sempre teremos que ir em busca Luana amar querer saber sobre as coisas do mundo Larissa entendo que devemos amar buscar a verdade o conhecimento não aceitarmos o comodismo do senso comum entretanto a verdade não é absoluta portanto não podemos defendê-la cegamente Walter professor ele quer dizer que quem acredita que saiba a verdade automaticamente julga que ela seja única fazendo com que ela se feche para as outras opiniões João nesse caso buscar a verdade não refere ao conhecimento professor vamos falar sobre isso deixa eu ver aqui o João levantou a mão pode falar João é um exemplo meio mais ou menos aí do que é são duas verdades a zebra é um bicho branco com listras pretas ou um bicho preto com listras brancas então são duas verdades depende do ponto de vista e aí é mais ou menos isso é um é só um exemplo para dizer que nenhuma verdade é absoluta ela existe mas ela é não sei ela é contemporânea ela o que pode ser verdade hoje pode não ser amanhã e depende do ponto de vista quem que vai defender que a zebra é preta que a zebra é branca quem que como então assim ou entra num acordo ou não existe verdade é a minha opinião legal a Cintia pode falar então professor para mim eu acho assim que a verdade depende muito às vezes do passados o histórico de vida da pessoa igual foi comentado alguns colegas comentou o que é para mim às vezes não é verdade para o outro a verdade eu acho que é a ética a gente respeitar a opinião de todos e guardar cada um e respeitar é isso eu acho que é a verdade é ter ética respeitar gratidão é isso esse é um ponto de vista pelo pouco que eu li o que eu estou estudando um pouco vendo as situações tudo legal e vi que a a Jéssica também acho que se refere à verdade de cada um a Dayane falou é o famoso só sei que nada sei sabe que essa frase é do Sócrates é famoso e a gente está falando dele ele é famoso só sei que nada sei isso tem a ver com a maieutica a gente vai entender o ponto é assim o que vocês estão falando não todos mas o que está no chat reflete muito o espírito da nossa época que geralmente é atribuído um termo que vem do alemão chamado Zeitgeist essa noção de Zeitgeist eu sei que tem umas coisas mais assim místicas que vão falar uns filmes que falar o Zeitgeist aí vai para um caminho assim mais outra coisa talvez mais esotérico e não é a perspectiva filosófica mas quando vocês ouvirem a palavra ah isso tem a ver com o Zeitgeist né tal autor representa bem o Zeitgeist de sua época o Zeitgeist é o espírito da época o que é o espírito da época quando a gente fala de espírito a gente está falando de pensamento sim eu vou colocar aqui para você bom se alguém souber já pode colocar né mas Zeit com Z Zeitgeist deixa eu colocar aqui aqui Zeitgeist vou colocar aqui no chat para vocês aqui Zeitgeist e o que que é esse espírito da época o espírito a época é a época cultural cronológica o que a gente pode chamar de contemporâneo que não necessariamente são as pessoas que estão vivendo agora 2021 a gente pode ter os nossos contemporâneos que escreveram algo na metade do século XX a gente pode ter contemporâneos em 2030 pensando sobre espírito espírito aqui não tem nada de místico espírito é a capacidade de reflexão é o próprio pensamento então o espírito da época é a maneira como se pensa em uma determinada época isso que vocês estão falando de que não existe verdade absoluta de que cada um tem a sua própria verdade é o espírito da nossa época qual que é o espírito Zeitgeist da nossa época é a pós-verdade é a pós-modernidade a pós-verdade a gente vai falar sobre isso quando nós estivermos falando lá no finalzinho quando a gente estiver discutindo Escola de Frankfurt por acaso quando a gente estiver discutindo isso lá no final do nosso segundo bloco sobre ciência moderna que daqui a pouco está chegando a gente daqui a umas três aulas mais ou menos a gente vai falar em algum momento sim disso não então Liz não esse filme não tem nada a ver com o que eu estou falando é justamente um filme baseado num livro que está falando de outra coisa que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo porque eu estava já alertando porque não é mas veja o espírito da nossa época é um espírito que entende que a verdade não existe porque se cada pessoa tem a sua verdade e essa verdade é a minha verdade não é a mesma do João e a verdade do João não é a mesma da Renata que não é a mesma do Leandro que não é a mesma da Cíntia que não é a mesma da Débora cada um tem a sua própria verdade significa então que a verdade como ela foi construída a gente está falando aqui em Sócrates do início da Gênese junto com os pré-socráticos mas principalmente a partir de Sócrates a gente está começando a construir uma noção de verdade a partir do pensamento uma verdade que pode ser buscada a partir do pensamento para os pré-socráticos ela poderia ser alcançada para os pós-socráticos ou seja Sócrates e os que vieram depois que tem conexão com o pensamento de verdade essa verdade não pode ser alcançada mas existe uma verdade não existem verdades no plural então essa noção que a gente vive de que cada um tem a sua própria verdade tem a ver com o espírito da nossa época é o senso comum da nossa época isso alguns autores vão tentar explicar esse fenômeno um talvez que deu uma explicação bastante convincente foi do ponto de vista lógico filosófico foi o Zygmunt Bauman quando ele escreve modernidade líquida sociedade líquida então tudo é líquido nada permanece porque alguém até falou isso no chat que o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã as relações não tem solidez porque elas são liquefeitas né então os afetos também são líquidos né então significa que nada tem permanência as coisas vão se moldando então isso é da nossa época na época de Sócrates e Sócrates vai ser a pessoa que vai puxar essa vai trazer à tona essa noção é de que existe sim uma verdade a verdade só que essa verdade é como nesse exemplo que eu dei pra vocês um imenso lago incomensurável aonde eu posso beber dela eu posso buscar esse lago chegar até ele beber mas a minha postura tem que ser humilde diante da grandiosidade dessa verdade que pode ser alcançada através do espírito do pensamento mas nunca que eu vou conseguir dizer não eu possuo a verdade não você possui aonde você bebeu toda a verdade você esgotou então não você não pode esgotar a verdade mas eu não esgoto a verdade mas eu posso ajudar as pessoas a encontrarem através de si mesmas né caminhando em direção aos seus próprios trajetos no trajeto do pensamento a chegar nesse lugar sim usando uma metáfora aqui que na verdade tem a ver com a com a alegoria da caverna a gente vai dar tempo tem mais uma hora vamos falar sobre isso mas veja a gente está numa noção aqui que existe uma verdade quem que usando um termo aqui bastante pouco acadêmico na verdade mas um termo bastante técnico quem que tretava com com Sócrates que não gostava do Sócrates muita gente mas principalmente uns caras chamados sofistas exatamente não confundam sofistas com surfistas tem nada a ver tinha mar tal mas não são os surfistas surf de surf é de sofistas e os sofistas eles não acreditavam que existia a verdade é como se fosse como se o que a gente está vivendo agora por motivos culturais diferentes históricos diferentes mas a gente está vivendo um revolver da época do a gente está vivendo aí uma como chama no cinema a gente está vivendo um remake da época da Grécia Antiga porque a gente tem o que está na moda o que estava na moda da Grécia Antiga estava na moda os sofistas a gente vai falar sobre isso os sofistas que também a gente vai falar depois quando falar de Platão porque Platão também era outro que odiava esses caras porque assim qual que era o contexto político cultural econômico da Grécia Antiga era um das cidades-estados das polis então cada cidade tinha a sua cidadania específica portanto as suas leis específicas a maneira como se decidiam as coisas eram específicas por isso essas cidades-estados que eram as polis elas tinham uma forma de funcionamento e aí o que acontece quando se instaura a chamada democracia grega que veja não é o governo do povo é o governo do cidadão e o governo do cidadão né cracia governo e demo o demos tem a ver com cidadão a gente pode até pensar se hoje por exemplo aqui no Brasil a gente pode de repente falar que o cidadão é o povo porque a noção de cidadania é outra mas a noção de cidadania grega eram homens nascidos em Atenas filhos de atenienses livres ou seja mulheres não eram cidadãos gregos crianças não eram cidadãos gregos estrangeiros não poderiam ser cidadãos gregos filhos estrangeiros não poderiam ser cidadãos gregos entendem só homens ok sendo assim tem um probleminha aqui né de uma coisa estrutural um problemaço na verdade que já está desde a origem das coisas mas enfim também de novo um revolver né mas enfim são várias questões mas focando aqui no ponto é que como se decidia as coisas na democracia grega os cidadãos eles iam para a chamada ágora que era praça pública e cada cidadão poderia trazer uma questão que fosse que entendesse que era importante então tinham lá as pautas daquela reunião que fosse para decidir qualquer coisa vamos para a guerra ou não vamos para a guerra fulano de tal cometer um crime ou não cometer um crime precisamos então julgar então essa pessoa que também é cidadã se for ela vai ter direito a fala mas as outras pessoas também vão poder argumentar e falar então tudo era decidido na ágora e todos os cidadãos poderiam participar só que os cidadãos na época eram assim os homens eram 120 não mais que 200 não quer dizer que só tinham 200 pessoas na Grécia Antiga mas não eram muitos muitos que eram considerados cidadãos e o que acontece se a decisão se a tomada de decisão ela é feita na base da da argumentação o que que isso gera esse sentimento de que cada um tem a sua verdade de que cada um tem o seu ponto de vista só que quando você pensa do ponto de vista ético que precisa se tomar uma decisão que seja do benefício de todos aí a gente fica difícil recorrer a outro espaço que não seja de fato uma filosofia que busca uma verdade e o que acontece existiam uma espécie de filósofos que para Sócrates e para Platão eles não eram filósofos mas a gente pode chamar assim que são os sofistas que dão essa ênfase de que não existe verdade portanto o que deve atuar é o poder da palavra é o falar bem e o que que é o falar bem? é a retórica é a capacidade de oratória ou seja falar alto falar de maneira articulada falar com persuasão falar de forma cativante nenhuma semelhança com o que a gente vê na política em outros espaços não é mesmo? nada parecido né? tá sendo irônico claro claro que vocês entendem né? se alguém não entendeu ironia foi ironia né? botão vermelho para ironia e o que acontecia? os sofistas eles ganhavam uma grana porque é aí que acontece tem essa galera que tem elite em todo momento da história quando você tem a noção de riqueza se a gente tinha para a abertura da filosofia que não necessariamente é a filosofia que da perspectiva de Sócrates ou dos pré-socráticos mas se existe uma abertura para que existam comerciantes ricos que vão investir na arte nos esportes que vão investir na cultura em detrimento de uma aristocracia por consanguinidade então vai ter gente que vai ter mais dinheiro do que os outros e essa pessoa que tem mais dinheiro vai continuar querendo ter tudo aquilo que ela entende que tem naquele sistema naquele sistema na qual ela faz parte então se as tomadas de decisão são feitas na ágora e se de repente uma decisão de entrar numa guerra de não vender mais ou não comprar mais daquela cidade vai me empobrecer vai me afetar ou mexeu com os meus valores eu preciso saber falar bem porque eu preciso ter o poder da palavra estão entendendo então os sofistas vendiam esses serviços para os cidadãos e principalmente para os jovens gregos para que os jovens filhos de gregos pudessem então estar na ágora e poder defender os seus interesses e não necessariamente o interesse da coletividade até aqui tudo bem exatamente Leandro sofista da Kumpal não talvez tão técnicos quanto os sofistas da época né mas sim tem muito mais gente alinhada ao que os sofistas pensam do que dizer que não existe verdade Nietzsche falou que não tem verdade e isso não quer dizer que o Nietzsche era um sofista era um filósofo mas o que eles faziam a partir dos registros que a gente tem é que mostram um certo ganho e é isso que o Sócrates e o Platão vão criticar inicialmente o Sócrates porque os sofistas não eram comprometidos em amar buscar a verdade então algumas pessoas no fórum até deram essa pista que o amar buscar a verdade tem a ver com amar o processo de buscar o conhecimento com o ser humilde com o ao mesmo tempo que estabelecer um pensamento crítico a respeito da realidade não se saciar com o conhecimento que tem então defender uma verdade significa então se agarrar a um ponto de vista e dizer que ele é o único isso não quer dizer que a minha verdade não é a sua significa que eu me agarrei a uma opinião que se demonstra e que eu quero te convencer da minha opinião e na verdade o que o Sócrates propõe é abra mão dessas coisas pegar um copo de água e falar assim não, essa é a verdade pensando que a água contida aqui é a verdade só como é que eu posso dizer que eu tenho a verdade sendo que a verdade é um oceano existe uma verdade só que ele é tão abrangente que não dá pra eu dizer que olha eu tenho a verdade aqui soa até nessa perspectiva muito ridículo que a gente faça isso então defender a verdade significa parar de buscar entende? se contentar com um copo de água e achar que ele vai matar a minha sede quando na verdade isso não vai acontecer porque enquanto eu estiver vivo com certeza eu vou continuar tendo sede e na perspectiva de Sócrates é isso que deve acontecer então e ai professor então eu sou um sofista não não é isso porque eu falei que tem várias verdades não isso é o espírito da nossa época mas os motivos são outros os sofistas fizeram isso por uma questão das suas próprias dos seus próprios interesses das suas próprias compreensões porque também tinha um retorno social esses caras pô tal sofista esse cara tem o poder da palavra e tal então os sofistas tem uma contribuição que é o da oratória que é do poder do convencimento que é do falar bem que reconheceu o poder da palavra mas com relação ao avanço do conhecimento certamente os sofistas não tem uma contribuição muito legal para a gente não a gente vai ver que os motivos da gente estar nessa época de pós-verdade são outros na verdade é uma certa é uma afirmação que Nietzsche fez dizendo o seguinte olha já antecipando aqui uma coisa que a gente vai ver lá na frente pô pessoal estou falando de Sócrates mas o Nietzsche também critica Sócrates critica Platão o negócio dele é Heráclito tudo bem e tudo isso está lá no livrinho que a gente tem lá o Convite à Filosofia quem quiser saber mais está um pdf lá busca lá você vai achar é só colocar quando você descobre que existe pdf ctrl f ninguém segura vocês na época que eu estudei não tinha tanto pdf assim você tem lá o livro cara e putz maravilha minha esposa é bibliotecária então eu não posso falar mal dos livros mas veja cara é mais difícil né e com a parte de busca você consegue achar as coisas assim com mais precisão então pô legal usa isso ao seu favor mas a gente vai ver isso com mais detalhe mas o ponto é para resumir com relação à verdade que foi uma discussão que teve no fórum achei que foi muito boa inclusive o Nietzsche vai falar o seguinte vocês né ocidente mataram Deus e quando vocês matam Deus significa o que o Nietzsche está falando que alguém apontou uma arma na cara de Deus não não está isso que ele está dizendo ele está dizendo que vocês desmistificaram desmitologizaram tudo e Deus não é mais o centro já no século XIX né na Alemanha do século XIX então assim vocês não tem mais Deus no centro da ética da moral na verdade vocês falam uma coisa fazem outra então em vários sentidos vocês mataram Deus o lugar que Deus ocupava no sentido da moral dos valores da ética das relações ou seja vocês explodiram ou implodiram o fundamento de toda a estrutura só que agora vocês estão colocando as fichas de vocês num novo tipo de conhecimento chamado ciência porque no século XIX foi talvez o ápice da busca científica e o Nietzsche fala vocês estão colocando as moedas de vocês estão apostando na ciência vocês estão tiraram mataram Deus e estão colocando a ciência no lugar só que é o seguinte galera a ciência vai decepcionar vocês também porque ela não vai levar vocês para o lugar onde vocês querem chegar vocês vão se perceber no nada das Nietzsche significa o nada o vazio vocês não vão chegar a uma verdade e vocês vão chegar no vazio no nada e daí a expressão apontando que Nietzsche era alguém niilista que dava ênfase no nada mas não quer dizer que o Nietzsche era alguém que levantava a bandeira dizendo olha o nada não o Nietzsche estava sendo quase que assim alguém que estava divertindo a sociedade e o pensamento falou assim olha vocês mataram o Deus estão colocando a ciência no lugar só que a ciência não vai chegar não vai fazer vocês chegarem no lugar onde vocês querem e aí vocês vão estar assim diante do nada e aí diante do nada que é niilismo e aí ele vai dar soluções do que a gente faz diante do nada mais ou menos assim bom já que isso vai acontecer então o que se faz diante do nada por isso que a filosofia tem esse interesse né sobre a questão da verdade por isso que eu coloquei lá no 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 fórum pra vocês refletirem sobre a questão da verdade não era muito uma perspectiva de ah vamos ver quem é certo em gabarito do que é verdade não essa é uma discussão milenar o ponto é que é um exercício da gente perceber um pouco qual que é o espírito da minha época esse autor que eu estou lendo está falando de qual época ele ele expressa o espírito da sua época o pensamento da sua época ou ele é um contraponto o Nietzsche é um contraponto ao pensamento da época dele porque na época dele se acreditava que a verdade era a verdade científica século XIX não é o século XX o século XIX o clímax da ciência da busca pela ciência e talvez até o começo do século XX e nesse momento que Sócrates vive ele também é o contraponto porque o espírito da época de Sócrates é o espírito de que não havia verdade até entre os filósofos pré-socráticos porque cada um falava que era uma Físis muitos deles até faz sentido quando você pensa em Tales falando que a água é o fundo perene para que haja vida pô, faz sentido tem que achar água no outro planeta para achar vida como a gente conhece a matemática pode nos ajudar a explicar fenômenos que aconteceram há bilhões de anos e outros fenômenos que vão acontecer daqui a bilhões de anos então a matemática está presente mas dá essa impressão de que cada filósofo tinha a sua verdade no final das contas e o que Sócrates está dizendo é existe uma verdade e esse contexto da polis discutindo e cada um interessado nos seus próprios negócios nos seus próprios interesses e não pensando no bem coletivo é justamente o oposto do que Sócrates propõe e principalmente do que Platão vai propor quando Platão vai falar sobre ética que é justamente o caminho aí nasce a ética que é o que faltava quando você tem pessoas discutindo querendo convencer um ou outro dos seus próprios interesses nada parecido com os parlamentos de hoje em dia né Renata pode falar não só ia falar que eu tenho tanto medo de gente que se acha dono da verdade como tem medo de gente com poder de oratória completo com esse poder de convencimento sem estar por sem ter por trás algum interesse até maior e coletivo então ah sim os dois são perigosos os que se acham donos da verdade e os que tem o poder de convencimento absoluto assim tipo o pessoal da área de vendas de empresa sim e veja exatamente e daí a importância da retórica né da oratória do falar bem do poder de persuasão mas é justamente esse ponto que a gente estava comentando que de todos as pessoas que conviviam com os sofistas talvez o que tinha mais o poder da palavra com certeza era Sócrates Sócrates tinha uma retórica impecável só que ele não era sofista e o que diferenciava é um ponto ético que é existe uma verdade e como que ele fazia isso ele desmontava as pessoas no argumento então a melhor forma de lidar com alguém que quer nos persuadir é o senso crítico é o se questionar é o entender que ninguém vai possuir a verdade e se alguém começar a defender uma verdade é porque ela já está distante do amar a buscar a verdade entende então se alguém usa a retórica para nos ajudar a refletir abrir os nossos horizontes as nossas perspectivas pô legal é um uso muito bom da retórica agora se eu uso a retórica para te persuadir isso pode ser algo muito complicado realmente é preocupante a gente tem que tomar os cuidados mesmo eu vou ler aqui o slide talvez não dê tempo lá do slide 6 mas a gente vai tentando alcançar a aula certa aí o momento histórico grego eu só vou ler a gente já falou sobre isso mas eu vou ler aqui o momento histórico grego é do auge da cidade-estado de Atenas já falamos sobre isso trata-se de uma Atenas já vivendo a democracia o governo dos cidadãos embora nem todos fossem cidadãos já falamos eu já antecipei o slide aqueles considerados cidadãos discutiam as decisões na Ágora praça pública e ganhavam aqueles que eram bons na retórica no falar bem os que detinham o tal poder da palavra muitos desses cidadãos aprendiam a retórica com os sofistas os quais não estavam preocupados com a busca da verdade para Sócrates tratava-se de um mundo no qual há o poder da palavra Sócrates não nega que isso exista mas a palavra na época dos sofistas não tinha compromisso com a verdade pra ele a busca da verdade era o fundamento da filosofia então a filosofia que ama buscar a verdade e que é amiga da sabedoria porque e os filósofos então amigos da sabedoria porque amam buscar a verdade nessa relação de que ela tem um tamanho tal de que eu posso acessá-la mas nunca vou esgotá-la nunca vou me saciar porque eu não teria capacidade de fazer isso por isso eu vou sempre buscá-la assim o Sócrates questionará os cidadãos e acabará por esse questionamento condenado à morte pelos cidadãos da polis de Atenas em plena democracia ateniense ou seja um desfecho plot twist é que alguém tão importante como Sócrates fosse condenado no auge da democracia ateniense por buscar e por amar buscar a verdade porque quando ele passa a questionar os cidadãos ele faz isso de uma forma muito buscando estimulá-los ao pensamento crítico só que isso vai operar contra os interesses políticos sociais econômicos religiosos da época e aí a gente entra aqui nos três crimes de Sócrates quais foram os crimes dos quais o Sócrates foi acusado primeiro ele foi acusado de corromper a juventude de Atenas segundo ele foi acusado de desacreditar os deuses da cidade e por último ele foi acusado de ir contra a democracia professor que coisa né tipo nunca ouvi falar disso nossa no Brasil de 2021 a gente não vive nossa então isso que eu tô falando gente é um revolver da história que você fala assim nossa de novo a gente tá entrando naquele ciclo já dizia o sábio Salomão né vaidade vaidade não há nada de novo debaixo dos céus né então vamos lá é corromper a juventude é porque o Sócrates fazia essa juventude pensar e questionar a sociedade da sua época que é tão natural para o para o para o jovem de questionar a sociedade da sua época e o Sócrates simplesmente apontava formas de fazer isso desacreditar os deuses da cidade na verdade o Sócrates era um cara bastante crédulo nos deuses da cidade mas o que ele questionava era o poder dos sacerdotes e as atitudes dos cidadãos que na ágora e na vida pública buscavam só o próprio interesse mesmo que isso fosse ruim para todo mundo e contra a democracia porque o Sócrates apontava que ela poderia sim se corromper então um governo do cidadão poderia sim ser corrompido corrompido porque não tinha ainda uma sustentação ética não tendo uma sustentação ética ou seja que me guia na relação com o outro com todos os outros na busca do bem comum então isso pode transformar a democracia onde cada um busque seus próprios interesses mesmo que seja em detrimento dos interesses de todos do bem estar de todos e aí na apologia Sócrates escrita por Platão e Platão discípulo de Sócrates acompanhou essa história toda da condenação de Sócrates e registrou nesse livro chamado Apologia de Sócrates e Sócrates preferiu morrer bebendo o cálice de Siculta como ele era cidadão ele ia morrer de qualquer jeito então uma forma de mostrar que um cidadão grego tinha dignidade é que ele mesmo sendo condenado ele mesmo ingerisse o cálice de Siculta o Sócrates ficou em prisão domiciliar nos moldes da época ele poderia ter fugido poderia ele poderia ter pedido desculpa falado que se enganou abraçar um sofista fazer uma uma carta à nação grega dizer que não foi bem aquilo que ele quis dizer não seria na história poderia ser talvez a primeira vez mas com certeza não seria a última mas ele preferiu esse destino do que ir contra as suas ideias e trair a si mesmo ele em vários momentos visitados pelos seus amigos que falavam você tem que fugir daqui você tem que ir para para Macedônia você tem que ir para Esparta e ele falava que não que se estava-se numa democracia então era necessário que ele se submetesse às leis da cidade porque sair da cidade era justamente estar fora do espaço onde as leis e onde as regras podem ser alteradas então se eu fujo eu ao mesmo tempo confesso uma culpa que não tenho e ao mesmo tempo perco a possibilidade de mudar a realidade por dentro então ele prefere esse destino e aí tem essa fala dele para vocês verem o poder de oratória dele ele fala isso antes de beber o cálice de cicuta e foi registrado por Platão diz assim vós também senhores juízes deveis esperar pela morte e considerar particularmente esta verdade não há para o homem bom mal algum quer na vida quer na morte e os deuses não descuidam de seu destino o meu destino não é consequência do acaso vejo claramente que era melhor para mim morrer agora e ficar livre de fadigas é por isso que advertências nada me impediu não me revolto absolutamente contra os que votaram contra mim e me acusaram está referindo a condenação na ágora verdade é que não me acusaram e condenaram com esse modo de pensar mas na suposição de que me causavam dano nisso merecem censura está dizendo assim não é porque eles pensaram dessa forma mas fizeram isso porque me causariam algum dano então na verdade eles estavam partindo de um interesse pessoal e ao fazer isso na ágora eles merecem censura entende dizendo assim a minha morte sendo votada dessa maneira se foi uma forma de pensar livre tem que ser respeitada mas não com fins pessoais e isso eles merecem censura então aqui já deixou mais uma coisa e aí no final ele diz no entanto só tenho um pedido a lhes fazer saca só quando meus filhos crescerem castigai-os atormentai-os com os mesmíssimos tormentos que eu vos infligi se achardes que eles estejam cuidando mais da riqueza ou de outra coisa que não seja a virtude se eles estiverem se eles estiverem supondo ter um valor que não tenham empreendei-os como eu fiz por cuidarem ter algum mérito e não terem nenhum se vós assim agirdes eu terei recebido de vós justiça e os meus filhos também bem é chegada a hora de partirmos para a morte vós para a vida quem segue melhor destino se eu se vós é segredo para todos exceto a divindade então muito forte o texto assim muito assim de uma oratória impactante se eu que me sinto impactado e eu dou essa aula várias vezes no decorrer dos anos imagina o cara que acusou ele como é que não recebeu isso então o primeiro ponto é assim olha quer castigar só passa um pedido castigue meus filhos com as mesmas formas que eu infligi a vocês quando eles cuidarem mais das riquezas do que de outra coisa que não seja a virtude que eles suponham ter um valor que eles não têm quando eles suporem terem um mérito e não terem nenhum aí vocês vão ter feito justiça pra mim e pros meus filhos também e se eu parto pra morte e vocês pra vida quem tem melhor destino seu ou vocês ninguém sabe ainda mas a divindade sabe então ele tá dizendo que que a história e aí ele é um cara credo a própria divindade vai mostrar quem tá certo quem tá errado e a história mostra que esses homens gregos que são homens são esquecidos e de importância ínfima na história e Sócrates simplesmente dividiu a história do pensamento então a história também mostrou quem tava quem teve melhor destino bom o ponto é que a gente precisa falar ainda do chamado método socrático que é justamente o ponto mais didático da nossa aula porque o caminho que segue o pensamento do Sócrates independentemente do assunto independentemente da pauta é a forma é o caminho pra chegar no fim que é a maíutica que é dar à luz do parto a um novo discípulo a um novo conhecimento a um novo filósofo então pensem o seguinte se a gente tá numa cultura aonde as pessoas dão muita importância ao poder da palavra e na perspectiva de Sócrates era um poder da palavra descompromissado com a verdade e isso incomoda Sócrates porque a filosofia tem como ponto central pra Sócrates o amar buscar a verdade porque essa verdade ela existe ela só não pode ser defendida ou alcançada então diante de uma verdade absoluta por conta do seu tamanho comparado a minha capacidade então eu só posso admitir que não sei nada minha postura tem que ser humilde diante do conhecimento então na cidade em qualquer lugar ele poderia entrar numa roda de conversa isso era muito comum pelo que os historiadores falam então as pessoas estão lá aí juntam uma roda e é quase como se fosse sabe antes da pandemia quando a gente passa em qualquer lugar em qualquer cidade e vê alguém jogando bola criança adolescente adultos estão lá batendo uma bola como se fosse uma coisa muito natural vamos bater uma bola vamos e aí naquilo a pessoa vai se exercitando vai conversando e pelo prazer de fazer isso era mais ou menos o que acontecia nas rodas de conversa porque se o esporte que vai decidir a decisão do país é a conversa é o poder da palavra é a persuasão então isso vai acontecer em qualquer esquina onde tem um cidadão e o Sócrates ia lá no meio e começava a conversar então o primeiro ponto dessa conversa que começava numa conversa é o que a gente chama de exortação o convite à discussão de um tema conforme a abertura para obter conhecimento então vamos pensar uma situação aqui vamos pensar que o Sócrates está passando em algum lugar aí tem alguém lá exaltado começando a falar assim porque tudo isso foi muito injusto aí o outro fala justo o que? fulano de tal sei lá genésio me devia tantas moedas e nunca pagou injustiça isso injustiça é um homem injusto um homem corrupto ele me deve esse dinheiro isso é injusto e aí o Sócrates vai ouvir essa conversa e vai parar vai ficar ali ouvindo e tal e aí ele vai falar assim olha se você me permite eu acredito que você é uma pessoa que sabe o que é a justiça porque se você consegue dizer que alguém é injusto é porque você tem um critério do que é justiça e eu queria até tomar nota aqui porque eu não sei eu não sei então eu queria te ouvir assim e aí a pessoa aceita a discussão é claro eu vou te falar tome nota aí e aí começa o outro momento que é a indagação lógico que eu estou fazendo aqui uma uma interpretação aqui bem canastrona e jocosa mas isso vocês podem imaginar como processo tá bom não fiquem tão presos à estética e aí o próximo passo o próximo passo é a indagação aceita o convite Sócrates buscará questionar o senso comum a respeito do assunto discutido então por exemplo a pessoa fala assim não porque a justiça é nesse a justiça nesse caso é você pagar o que você deve justiça é pagar as suas dívidas com o outro cidadão aí Sócrates fala hum então a justiça é não ter dívidas não dever nada a ninguém aí ele fala assim é isso mesmo eu não devo nada a ninguém aí Sócrates poderia argumentar por exemplo então veja eu fico pensando enquanto você falou dessa questão da justiça que que então é os cidadãos devem procurar a justiça serem justos então é isso sim todas as pessoas devem ser justos então ser justo que é algo que tem que ser buscado pelos outros por todos os nossos cidadãos é é não dever nada a ninguém exatamente todo mundo ia ser melhor aí entra o segundo momento claro ele podia fazer outros questionamentos outras indagações quase que mapeando ali os desconhecimentos do seu interlocutor e aí vem a parte que Sócrates nos escritos de Platão mais se divertia que é a ironia ironia não é tirar sarro aqui nesse caso a ironia é justamente destruir as opiniões que ouviu para demonstrar que o discípulo que é esse interlocutor apenas acha que sabe daquele assunto mas não sabe de nada então por exemplo ele poderia quebrar esse raciocínio do colega e do seu discípulo dizendo o seguinte olha é muito comum que nas relações de comércio aqui em Atenas haja as promessas de pagamento então quando se vai fazer quando se faz as navegações para o Egito se solicita determinados itens especiarias e quando se chega até aqui é que se vai fazer o pagamento desses itens então se há esse compromisso então significa que a outra pessoa está devendo para o comerciante então essa pessoa que deve não é justa então ela não busca a justiça significa que tem muitas pessoas injustas então em Atenas é não não é bem assim é dever e podendo pagar assim mas digamos que não haja a possibilidade de efetuar o pagamento porque a pessoa não está aqui em Atenas ela está na Síria está no Egito e demorará meses para retornar então essa pessoa é injusta durante a sua viagem então a justiça não é algo que possa ser buscado então significa que em algum momento todas as pessoas serão injustas mas o que é de fato a justiça e aí só dando uma amostra que ele poderia ficar fazendo isso durante horas destruindo todos os argumentos quando o discípulo conseguisse assumir essa postura mesmo que ele não dissesse isso mas quando ele conseguisse assumir essa postura dizer tá bom eu não sei o que é justiça eu só sei que nada sei aí acontece a maieutica acontece o parto quando o próprio discípulo ele dá luz ao seu novo conhecimento por meio das suas próprias formulações e reconhecendo seus próprios desconhecimentos e que a verdade é muito maior tem um essa questão do conhece-te a ti mesmo eu vou contar pra vocês só pra ilustrar pra vocês também entenderem o motivo dessa frase conhece-te a ti mesmo não só sei que nada sei é assim na apologia de Sócrates ele vai dizer vai se defender e uma das coisas que ele aponta é que um um dos seus amigos provavelmente Xenofontes né é é é volta pra depois de um de uma saída vai até a casa de Sócrates e fala Sócrates você não acredita me conte meu amigo eu fui até o oráculo no templo de Apolo e você não sabe o que ele me disse o que ele te disse eu perguntei ao oráculo quem era o homem mais sábio em Atenas e sabe quem é o homem mais sábio em Atenas para o oráculo obviamente Sócrates falou assim não sei óbvio que essa resposta de Sócrates aí Xenofontes responde você meu irmão o oráculo representante então da sabedoria divina diz que você é o homem mais sábio de Atenas e aí Sócrates diz mas isso não é verdade a pessoa que menos sabe a pessoa mais ignorante o maior desconhecedor de qualquer assunto sou eu como eu que sou o maior desconhecedor de qualquer assunto posso ser o homem mais sábio de Atenas mas aí ele pensa enquanto ele vai fazendo a sua defesa porque uma das acusações é que ele era contra os deuses da cidade então ele fala assim porém a divindade não pode estar errada certo? estão acompanhando o raciocínio dele? a divindade não pode estar errada então se o oráculo diz que eu sou o homem mais sábio mesmo não tendo nenhum conhecimento então existe uma lógica existe uma explicação para isso e aí a explicação que Sócrates encontra é a seguinte que é sabendo que nada sei sei mais do que aquele que não sabe que nada sabe eu vou falar de novo mas eu imagino que vocês já entenderam porque pode parecer um trava-língua eu sabendo que nada sei sei mais do que aquele que não sabe que nada sabe entendem? e aí ele vai e faz a sua apologia dizendo assim então eu só posso ser o homem mais sábio porque eu tenho o entendimento de que eu não sei nada e ao ter esse entendimento que eu não sei nada pelo menos eu estou à frente daqueles que nem tem essa consciência de que não sabem nada e essa pode ser a justificativa de eu ser o homem mais sábio em Atenas ou seja vocês não sabem que não sabem de nada é uma explicação delicada mas ao mesmo tempo é um tapa de luva de pelica que parece ser bem o estilo do Sócrates então esse é o é o processo da do método socrático a maieutica e esse dar à luz tem a ver com esse mesmo lugar que Sócrates entende que habita de saber que nada sabe reconhecer a grandeza da verdade e reconhecer os seus próprios desconhecimentos fazendo novas formulações achando pelo menos através do pensamento crítico um caminho para se chegar à verdade mesmo entendendo que nunca esgotará a verdade e nunca terá que defender uma verdade mas sempre buscar e amar essa busca pela verdade ok então dito assim a gente encerra essa parte das questões aqui relacionadas pelo menos por hora relacionadas a Sócrates então temos uma pausa de alguns minutos antes da gente pelo menos entrar no slide 6 o que que vocês como é que fica para vocês essa exposição a respeito de Sócrates o que eu expus para vocês até agora o que que ocorre para vocês tem alguma dúvida tem alguma coisa que vocês queiram perguntar ou alguma observação que vocês queiram fazer alguma coisa que não ficou muito clara vão ter outros momentos eu só quero parar para organizar mesmo e aí se não fala que está tudo bem tá se não está tudo bem falar que está tudo bem é dizer que sabe a verdade ninguém está sabendo a verdade aqui né então mas rolou então mas rolou não tenho nem coragem de falar mas rolou um só sei que nada sei se rolou essa sensação poxa nossa eu acho que rola muito o tempo todo e assim o que eu acho legal é que você primeiro você faz a gente se sentir íntimo de Socrates né eu tipo estou aqui com Socrates meu melhor amigo e o que eu acho legal é que você traz essa questão das interpretações de uma forma mais irônica e tal mas eu acho que você demonstra muito o quanto a frente ele estava né porque ele pensava lá na frente os valores dele quando ele fala ali no dia que ele está sendo condenado aquela fala dele é tipo talvez o interlocutor daquela fala nem conseguisse alcançar a profundidade daquilo não de nenhum é o português muito bem dito né pelo amor de Deus e segundo que de uma profundidade de uma consciência é inigualável assim fiquei extremamente emotiva naquela fala porque super super fundo a análise e eu acho que assim o seu convite na sua aula é exatamente isso que a gente possa refletir né sobre quem é a gente o que a gente está fazendo aqui né quais são as nossas verdades a gente está colocando elas como os nossos propósitos né acho bem legal a forma que você expõe obrigada professor imagina eu estou aqui para ser um facilitador né meu papel é esse e realmente assim é bastante emotivo né quando a gente entende o contexto de Sócrates e entende a gente talvez pergunta poxa talvez eu não faria isso né outras figuras históricas fizeram muito diferente né por exemplo Galileu Galilei quando vai dizer que não é o universo né portanto o sol e a lua que gira ao redor da terra mas é o contrário porque ele vai entender através dos seus estudos na matematização do universo e dos seus experimentos porque ele já era um cientista ali um dos pais da ciência moderna se não talvez talvez um dos principais pais da ciência moderna talvez junto ali com Francis Bacon com com Descartes e aí depois a gente chega em Isaac Newton então a gente tem uma a física como modelo de ciência a gente vai falar sobre isso mas quando em Galileu ele faz que é uma questão simples né tá falando dos movimentos de rotação e translação né que parte da observação assim direta dos céus né então ele começa a observar e ver que as coisas vão mudando né e ele vai fazendo cálculos dessas distâncias vai matematizando e chega a essa conclusão ele não inventou essa história né mas quando ele faz isso aí ele fica preso ele é preso porque existe ainda um poder da igreja nesse caso a igreja católica vinculado ao governo do estado ao governo ao estado então o estado não era laico não era um governo sem religião era um governo que tem religião e é que religião tem um poder político então ele foi preso ia ser condenado à morte aí depois dois dias depois dois dias depois né foi lá e falou não foi bem assim vocês confundiram o que eu falei ha ha pegadinha do balanço Galileu balanço ele Galileu aqui ha Galileu moleque entendeu ha ha brincadeira só pra dar aquela movimentada agora vamos embora aí ficar com Deus ó a benção padre majestade então lógico não foi isso mas e depois a história vai reconhecer o lugar de Galileu já a sua época ele fez essa confissão pra não morrer mas Sócrates não fez isso quem é maior Sócrates Galileu não é esse o ponto a gente tem que entender o contexto histórico de cada uma dessas personagens da história né é a a questão é que a trajetória que Sócrates fez dentro da daquela sociedade grega é teve esse desfecho e devido a esse desfecho é que aguçou o desejo por exemplo de outra pessoa que talvez do ponto de vista da produção do pensamento foi até mais importante do que Sócrates ou seja a importância de Sócrates está muito ligada aos seus discípulos e talvez os dois mais importantes são Platão e Aristóteles então talvez a potência do pensamento de Sócrates chega a nós por conta da da ânsia que Platão tinha de combater uma democracia que matou um homem como Sócrates então falou assim poxa uma democracia que mata um cara como Sócrates tem alguma coisa muito errada com essa democracia temos que repensar temos que repensar essa democracia mas gente isso não é a nossa democracia 2021 brasileira a origem da democracia na Grécia antiga 2.500 anos atrás o buraco é muito mais embaixo o nosso buraco não é de 30 anos atrás o nosso buraco é muito mais embaixo nas bases de tudo por isso que as aulas de filosofia ou ter contato com filosofia é sempre pelo menos na minha perspectiva muito apaixonante ou às vezes muito angustiante porque a gente começa a entender até uma uma vertígina tipo tá alto né mas o legal é que a gente vai entendendo que a gente tem capacidade de fazer esse exercício e a gente vai descobrindo o nosso pensamento ao mesmo tempo a necessidade de uma humildade diante da busca a gente pode entender que não existe uma verdade não tem problema estar conectado com o espírito da minha época entender que cada um pode ter a sua verdade mas que essa busca precisa ser ou esse entendimento ele precisa passar por um senso crítico porque senão ele vira uma afirmação que não passaria de fato dizer que não existe verdade não passaria no crivo do método socrático então se você encontra com Sócrates né que seria muito legal mas se você encontra com alguém que já te quebra na emenda e essa sensação que a Renata estava falando poxa como é que faz quando eu encontro com alguém que tem o poder da palavra né ou que acha que é detentor da verdade não é o conflito Sócrates era visto como ingênuo e inofensivo por Xenofontes porque ele nunca brigou com ninguém nunca mesmo sendo essa ironia mas era um cara pacífico era isso que eu ia desculpa professor era isso que eu ia levantar o problema que é maravilhoso essa característica da passividade porque ele demonstra que o problema não é o outro ter o poder da palavra é o que é que você vai fazer com essa palavra que o outro está colocando para você deixa ele ter o poder problema dele né o que é que eu estou fazendo na minha vida aonde aonde eu acolho essa palavra ou onde eu afasto essa palavra de mim né então eu acho que essa passividade dele era pela consciência do que ele era né de quem ele era sim são as fontes né sim exatamente né e uma preocupação é com o bem comum porque se eu uso o poder da palavra para os meus interesses que aparece ali no texto dele no texto de Platão fazendo referência ao que Sócrates disse né antes de morrer ele está dizendo olha você buscar ter uma virtude que você não tem ou condenar alguém meramente pelo seu próprio interesse sem que isso considere as verdades né da os fatos então isso parece ser muito nocivo para a própria democracia que é uma bandeira que o Platão vai segurar né que é justamente esse pensamento se existe uma democracia que mata alguém como Sócrates então tem alguma coisa de muito errado nessa democracia né então eu acho que é um pouco nesse caminho que a gente está fazendo né de reflexão e é lógico que assim de novo né não é o meu exercício com vocês aqui não é um exercício de querer forçar em vocês que vocês ser eu aqui o sofista né e querer usar o poder da posição de professor para dizer que é isso é isso aí galera tem que entender isso daqui receba aí não mas que vocês possam filtrar essas falas pelo seu pensamento então assim se eu pergunto deu para entender no teu íntimo você está assim nossa professor eu entendi o que você falou mas não concordo com nada então tudo bem mas você precisa então ler né para que você através da leitura possa fazer outras reflexões não só baseadas na aula expositiva nos slides né e que você pela sua própria capacidade possa chegar a reflexões né mesmo os filósofos depois de Sócrates vão continuar questionando essas noções de verdade né a filosofia vai ter ainda muitos filósofos muitas escolas filosóficas então nem Platão ficou parado só em Sócrates Platão deu passos muito à frente do que Sócrates conseguiu produzir entende então da mesma maneira a gente então que eu convido vocês né é que vocês também tentem fazer essas reflexões e o fórum é um espaço as aulas aqui no chat no diálogo são espaços também João você levantou a mão pode falar querido é não é só um comparativo aí que você falou entre Galileu e Socrates eu acho que bom a atitude dos dois foi correta dadas as suas devidas proporções mas na minha opinião eu acho que assim Sócrates optou por isso porque se ele sucumbisse e pedisse desculpas e voltasse atrás daquilo tudo que ele defendeu a vida toda ele deixaria de ser ele mesmo né sim pra defender pra fazer parte de uma democracia que tinha alguma coisa errada né justamente era justamente condenar um homem como Sócrates a morte já Galileu ele detinha o conhecimento e eu acho que ele tomou essa decisão porque mesmo ele pedindo desculpas e revendo os conceitos aliás dizendo que ele tinha errado ou qualquer coisa do tipo não ia mudar em nada o conhecimento dele o que ele já sabia serviu até acho que pra ele tirar um sarro da ignorância de ser alheia enquanto ele viveu um pouco mais né já Sócrates ele já se encheu e falou assim isso aqui não é pra mim não quero viver também no meio dessa dessa coisa não eu tô um pouco ou bem mais além né sim eu acho que são escolhas que tem que pensar o momento histórico e de vida né isso é muito particular né é de uma ética muito íntima então não existe é um julgamento que a gente possa fazer que alcance a afetividade da escolha daquela pessoa o Sócrates o Galileu Real né mas dá pra gente dizer que são situações muito duras né e todas elas por conta da busca do conhecimento sim as duas foram acertadas né isso não é a gente não tá aqui fazendo um julgamento quem agiu melhor quem agiu pior até porque os dois já foram julgados né ambos foram condenados à morte mas assim cada um se adequou à sua condição no momento da melhor forma que achou né sim e e é justamente esse o ponto né de que o que a gente faz com isso né a gente olha o modo como não o destino individual deles mas o próprio sistema que levou eles é um julgamento ou seja alguém que tem um pensamento crítico que busca o conhecimento por poderes estabelecidos seja a instituição de uma democracia ou seja de um governo político barra religioso se você tem um pensamento que que questiona o espírito da época o zeitgeist então você se torna uma ameaça que tem que ser punida com a morte então eu não acho que a gente está livre dessa realidade infelizmente acho que sempre quando a gente tem o exercício crítico a gente pode sim ter desafetos a questão é que como psicólogos e aí nós somos em potencial profissionais terapeutas profissionais da saúde a gente precisa entender que como que a gente usa essa capacidade e aí a construção que a gente faz não é uma construção do combate quando a gente está falando das relações tem muita coisa que a gente precisa combater a luta antimanicomial na coletividade a luta por direitos mas quando a gente dialoga a gente tem que convidar as pessoas muito mais para para uma construção do que como Sócrates fazia assim olha você consegue dar a luz e você se tornar algo diferente do que você é hoje é justamente esse o ponto que está muito presente no entendimento de Sócrates e que a gente vai ver não hoje mais mas na próxima aula cada aula a gente vai correndo atrás do prejuízo a jornada vale a pena mas agora a gente tem que é difícil que a turma da manhã deu uma equilibrada mas mesmo assim não totalmente vamos ver se semana que vem a gente consegue mas o o o o Platão ele vai também ter essa noção de que quando ele fala da alegoria da caverna basicamente a gente vai ver tem umas imagens né a apresentação já está lá disponível que vocês podem ver leiam lá no texto da da Chaui onde fala sobre 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 Platão sobre o mito barra alegoria da caverna mas basicamente ele vai dizer que existe o mundo das sombras onde são as opiniões que não são a verdade mas que existe um mundo fora da caverna é aonde habita a verdade e que a verdade é tão diferente das opiniões como as sombras manipuladas né um jogo de sombras parecendo um coelho um cavalo uma pessoa essa é a opinião e ela é tão esvaziada de verdade quanto comparar essa sombra com uma pessoa com um coelho com um cavalo de verdade e aí o Platão ele vai dizer que era essa a proposta filosófica que a verdade ela habita o chamado mundo das ideias e esse argumento é muito poderoso também né e a gente não está falando de um poder do poder da retórica a gente está falando de um poder de um pensamento que tem um método racional de se chegar a essa conclusão por exemplo só mais uma rapidinho para vocês pensarem para não falar que não falei de Platão e aí na aula que vem dá-lhe Platão em vocês então o que que acontece tem um copo aqui onde eu bebo minha aguinha que já acabou então sinto sede agora não de conhecimento mas de água mesmo então acabando a aula vou me hidratar mas digamos que eu não queira que existam mais copos não quero não quero que existam mais copos e de repente eu tenho o poder de destruir todos os copos que existem hoje no planeta terra ah professor mas você vai ter que destruir muito copo né os da minha casa não vou destruir eu vou conseguir as fábricas de copos as lojas que vêm de copo tudo vai ser destruído eu posso destruir esse copo como todos os outros copos do mundo mas e a ideia de copo será que ela pode ser destruída entende a diferença então professor eu tenho um ponto de vista depois de muito 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 tempo que não tiver mais copo as gerações que vieram e tal aí não vou saber mais que era copo se a história do copo não foi passada então mas aí você está partindo de uma necessidade da oratória da oralidade ou de registros olha no meu tempo antes do ditador Adriano aparecer em destruir os copos existia um negócio chamado copo mas veja a ideia de copo na perspectiva de Platão como qualquer ideia ela habita o mundo habita o mundo das ideias ou seja esse copo é só sombra de um copo que não consegue ser destruído porque ele habita esse mundo das ideias então quando eu faço esse exercício eu só estou demonstrando uma primeira superfície do exercício que é se eu destruo toda a materialidade desse copo a ideia de copo sobrevive ah mas aí o Leandro você tem razão ninguém mais fala de copo é a ditadura do copo então ninguém mais fala de copo agora é só xícara que é o copo com orelha então depende do tamanho pode ser caneca né vamos ficar só na ideia do copo aí destrói o copo o que vai acontecer para Platão a ideia de copo vai existir no mundo das ideias aonde todos os copos de todas as cores são só sombras assim como as nossas opiniões sobre qualquer assunto são só sombras são sombras manipuladas por alguém e que para que eu consiga sair dessa caverna eu preciso fazer um trajeto para chegar ao mundo das ideias e que não tem nada a ver com a materialidade nesse sentido que a gente vai perceber que Aristóteles diverge com Platão porque Aristóteles discípulo de Platão diretamente mas se considera discípulo de Sócrates ele vai dizer que não mesmo existindo as ideias eu só consigo acessar aí você está mais alinhado com com Aristóteles tá Leandro só te posicionando aí na história eu só consigo acessar a ideia de copo por meio da materialidade então Aristóteles vai falar de uma noção chamada de substância que é essa conexão da ideia com a materialidade então a substância é essa composição que gera a liga entre copo e ideia de copo mas isso é para outra aula ficamos por aqui meus queridos então bom descanso para vocês sabe se alguém tiver algum comentário deixa eu ver aqui o chat ela é uma sacanagem a pessoa acabar assim no meio do pensamento e a pessoa vai dormir como? sonhando com Platão com Aristóteles? com o Platão de um lado ele está abraçadinho assim sacanagem Adriano eu deixei para vocês para vocês ficarem na vontade eu deixei um vídeo que está lá no SEAD virtual na aula 6 que está com material complementar então o vídeo chama-se Matrix e seu impacto cultural qual Matrix professor? o filme mesmo o filme mesmo Matrix e o seu impacto cultural é um videozinho bem legal de 13 minutos muito bem feito bem roteirizado em que o o autor do vídeo que é um jornalista formado em jornalismo ele vai dizer do impacto vai fazer uma ponte entre o mito da caverna a Matrix que quem está enfronhado aí na cultura pop sabe que o Matrix tem tudo a ver com isso que tudo é falso o que é verdadeiro o que é verdade lá na Matrix e a verdade está fora da Matrix e vai trazer depois as contribuições do filme para a filosofia pós-moderna século XXI e para desdobramentos na física que é a teoria da realidade simulada de Bonström que é um cara que quatro anos depois do filme quase cinco anos depois o filme é de 99 o primeiro que traz essa proposta que também recorre à literatura do país de Alice no País das Maravilhas que também tem essa passagem de um mundo para outro e que quatro quase cinco anos depois ele vai publicar o artigo falando dessa teoria da realidade simulada de que em hipótese nós podemos estar numa realidade simulada parece muito doido mas do ponto de vista filosófico é uma possibilidade matematicamente é uma possibilidade sacanagem a última vez que eu assisti um filme desse a terra é plana eu fiquei achando que a terra era plana agora vou dormir para a realidade simulada não não mas assista o vídeo assista o vídeo vou assistir com certeza 13 minutinhos aí você dorme pensando com outra coisa que não seja com Platão entendeu aí de repente você fala assim vou assistir o Matrix aqui no Netflix vai sair o Matrix novo então é por isso que saiu o vídeo pegou a referência tá bom queridos então bom descanso para vocês bons estudos semana que vem a gente fala sobre Platão assistam o vídeo vamos comentar sobre isso na aula que vem tá bom e é isso a gente se vê bom descanso obrigada falou professor valeu gente boa noite boa noite a todos boa noite boa noite os slides estão lá na hora 6a gente valeu boa noite a todos e aí o E aí 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 E aí